Denis Bruno de Oliveira Silva, de 28 anos, era servidor desta unidade do VaptVupt, uma central que reúne serviços públicos que fica em um shopping na Grande Goiânia. A vítima, uma mulher de 33 anos, foi até a unidade fazer a segunda via do RG. O suspeito ficava no atendimento e teria dito que a senha da mulher estava com problema e que precisaria levar o celular dela até outro departamento para um funcionário resolver. Foi nesse momento que ela entregou de boa fé o aparelho celular, ele levou até uma sala, cinco minutos depois ele retornou. Foi nesse interim que ele fez a transferência dos vídeos íntimos do celular dela para o celular dele e posteriormente apagou no celular dela, então ela não sabia. A vítima só desconfiou que algo estava errado quando Denis entrou em contato por meio de mensagem pedindo que ela voltasse até a unidade. A mulher questiona como ele teve acesso ao número. Por causa disso, fez um backup no aparelho e descobriu que no dia do atendimento, Denis tinha mandado as imagens íntimas para o número pessoal dele e depois apagado. De acordo com a delegada que investiga o caso, uma perícia preliminar no celular do funcionário público descobriu que ele fez a mesma coisa com pelo menos mais uma mulher que procurou atendimento na unidade. Nós identificamos uma outra mulher com a mesma característica de abordagem, a gente entrou em contato com ela e descobrimos que ela não havia mandado nenhum vídeo, nenhuma foto, ou seja, aquelas imagens que estavam no aparelho celular foram conseguidas da mesma maneira. Por meio de nota, a Secretaria de Administração do Governo do Estado disse que o servidor já foi afastado das funções e que abriu o processo de exoneração. Ele deve ser indiciado por estelionato. A gente não sabe ainda se ele compartilhava, se ele vendia. Isso a gente vai descobrir ao longo da investigação. Então... Obrigado.